Falamos durante a semana e a gente reforça sobre esse evento importante, que é a corrida promovida pela Sescofran. Vamos ver, joga na tela aí do JE23 a corrida de 8 quilômetros e a caminhada de 4 quilômetros. É a Sescofran em movimento, convite feito aí para a população participar. Se você gosta de fazer a sua caminhadinha, gosta de fazer a sua corrida, aliás, a corrida tem mais do que atrativos especiais. Promovida pela Sescofran, que é a Associação das Empresas e Serviços Contábeis de Franca e Região, que completa nesse ano 40 anos, em parceria com a CIF, que completa 80 anos, que é a Associação Comercial e Industrial de Franca, vai realizar aí essa corrida, que também marca o aniversário da cidade. Franca completa 200 anos esse ano de 2024. A corrida vai ser no dia 29 de setembro, no domingo, 7h45 da manhã, 8 quilômetros, 4 quilômetros, e tem aí também a divisão de categorias, né? Para a corrida a inscrição, R$ 90,00 e a caminhada, R$ 40,00. Agora, quem participa com a gente é o Serginho, né? Ele que está sempre envolvido aí nesses eventos de corridas aqui na cidade, muito conhecido, né? Um profissional extremamente qualificado para fazer o convite aí aqui no JRE 23. Pois não, Serginho? Fala pessoal, aqui é o Serginho Personal, organizador da Corrida Esportiva Automojana. Estou passando aqui para fazer um convite especial para vocês, de Franca e toda a região. Dia 29 de setembro agora, estaremos realizando, juntamente com a Sescofran, a Associação dos Contadores de Franca e toda a região, para a Sescofran em movimento, que será realizado aqui no Polo Esportivo Petrocão de Franca. Não perca, o campeão levará R$ 1.000,00 de prêmio, R$ 800,00, R$ 600,00, R$ 300,00, R$ 400,00, R$ 400,00 e R$ 200,00, R$ 500,00 colocado. E também vamos premiar troféu em categoria de 5 e 5 anos. Será uma distância única, 8 km de corrida e 4 de caminhada. Venha com a gente, não percam. Um abraço a todos. É isso aí, bora se exercitar, participar desse evento muito bacana, promovido aí pela Sescofran, que é parceira nossa aqui também, do JR23.